Música Tá convidado, o bicho vai pegar Tá convidado, o bicho vai pegar Tá convidado, já não vou sair com meus amigos Vai lá, eu vou viver, isso é problema Deus, se é saudade, o problema é seu Música 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 E não perdi que eu vou te escutar, pois seria difícil abrir mão de um ar Se você achar que eu não sei pra balada E que o meu direito é ficar dentro de casa E hoje você não sabe nada sem morar Tá dominado, o bichão vai ver Tá dominado, já vou sair com os meus amigos Vai rolar o meu primeiro, isso é problema teu Se der saudade, o meu treme é seu Tá dominado, o bichão vai ver Tá dominado, já vou sair com os meus amigos Vai rolar o meu primeiro, isso é problema teu Se der saudade, o meu treme é seu Tá dominado, o bichão vai ver Tá dominado, já vou sair com os meus amigos Vai rolar o meu primeiro, isso é problema teu Se der saudade, o meu treme é seu Tá dominado, o bichão vai ver Tá dominado, já vou sair com os meus amigos Vai rolar o meu primeiro, isso é problema teu Se der saudade, o meu treme é seu Cadê?